Assombrados, vamos rever o dia que a torcida do Remo assombrou a imprensa da Paraíba, inclusive nos valores do ingresso. E mais, repórter diz que o ingresso a 5 reais na Paraíba não lota estádio. Em Belém do Pará, paga estacionamento. Paga tranquilamente. Gira em torno de 15 a 20 reais o estacionamento. Mas mesmo assim, o torcedor não está nem aí com o preço do ingresso. Vai lotar o mangueirão, então vai ser assim, não só um estrela, também dentro de campo, como ele falou, do 3-4-3 lá do time do Remo, mas também tem todos esses outros fatores, além das quatro linhas. Os preços dos ingressos, aliás, uma promoção que iniciou-se ontem e vai terminar a meia-noite de hoje lá em Belém do Pará. Trinta reais. Trinta reais. É, galera, é esse mesmo que você ouviu. Imprensa da Paraíba se desespere e se assusta após saber valores de ingresso e de estacionamento no Pará. E o susto pior é quando descobriram que aqui no Belém só dá casa cheia. Bom, a gente vai ver tudo isso aqui, vai ver as reações dele, o choro dele ao vivo, falando que lá não dá ninguém. Mas antes do vídeo, já deixa aquele like, inscreva-se no canal, curte. É importante, torcedor azulino, torcedor paraense, você curtir o vídeo para chegar em todo o Brasil e eles verem a potência do nosso futebol. Bom, outra coisa, vou deixar o Pix aqui, galera. Dou e ajude o nosso canal, dou os três reais, cinco que você doar ajuda muito, já que a gente não tem patrocínio, beleza? Beleza! Então você já sabe, clicou no vídeo, comentou, quem vence o jogo, curtiu e o principal, dá o play, produção. Tentou até agora essa questão da construção A3 que o Remo utiliza, né? Três zagueiros. Bem raro. Embora, às vezes, não são três de origem, é um volante que desce para a zaga, ele que faz essa função. Mas se constrói com três homens. E aí já o São Bernardo e o Volta Redonda não, já tem outras estratégias. Então, assim, cada equipe vai demandar um time, né, provavelmente. Às vezes, um jogador que serve para esse tipo de jogo, talvez para o outro já não serve. É isso que o Pisa está analisando. Mas o fato é que para cada jogo ele vai levar o que ele tem de melhor, né? Com certeza. Com certeza ele vai escalar o que ele tem de melhor à disposição. Então a gente deve ver ali, eu acredito, já falei, né? Eu acredito que na zaga vai ser sim o Ender e o Romesso. Mas ele falou assim, o Remo que o Botafogo vai enfrentar agora, não é o Remo que o Botafogo enfrentou lá na terceira rodada. Diferente, por exemplo, do São Bernardo. A gente vai ver um São Bernardo muito parecido com o que o Botafogo enfrentou lá em São Paulo. Um Volta Redonda também com algumas características parecidas. Mas o Remo, de fato, é outro Remo. É outro Remo. E é outro time. E é estreia, né? Toda estreia tem aquele problema. Tem a torcida também que promete lotar. Ontem a gente viu mais ou menos, parece que já venderam na casa de 20 mil. Pelo menos já, acho que foi o setor A, se eu não estiver enganado. Esgotado já, até Souza Jr. falou, né? Então, assim, vai ter todo esse clima, todo esse tempero, né? O jogo de estreia que vai ser tenso para os dois times. Tenso para os dois, né? Torcida lá, quando você vai lotar o Mangueirão. Então, assim, vai ser assim, não só um estreia, também dentro e cama. Como ele falou, né? Do 3-4-3 lá do time do Remo. Mas também tem todos esses outros fatores, além das quatro linhas, que também vão entrar nesse jogo que promete ser um jogão. Ou seja, acho que esse público já foi batido. Tinha um 15 mil até o horário do programa ontem que a gente fez. Eu trouxe aqui esse dado sobre os 15 mil ingressos vendidos. Errou! O restante do dia se completou, o lado A. E agora faltam um pouco mais de quatro dias, quatro dias mais ou menos, porque estou contabilizando com o restante do dia de hoje. Ou seja, o torcedor tem até à noite, madrugada, se ele quiser. Se estiver acordado e for comprar o seu ingresso de madrugada, pode fazer essa compra. Até o domingo, que acho que é quando se vendem também muitos ingressos no pré-jogo. Até aqui mesmo na Paraíba, quando o Botafogo vai jogar, se vendem muitos ingressos pré-jogo, antes da partida. Tanto que você só vê o estádio realmente com toda a sua capacidade. Com todos os torcedores que compraram os ingressos lá para o segundo tempo. Ou até mesmo os 30 do primeiro tempo. É galera, vocês viram aí. É tanto ingresso vendido que se atualiza a cada hora. Inclusive, vocês vão ver agora o susto e o desespero da imprensa. Após descobrir os valores de ingresso de estacionamento. E falar que lá na Paraíba, se colocar 5 ou 10 reais, não dá a ninguém. Porque lá, não tem torcida igual a do Pará. Os preços dos ingressos, aliás, uma promoção que iniciou-se ontem e vai terminar a meia-noite de hoje lá em Belém do Pará. 30 reais. 30 reais. Já venderam 22 mil ingressos. Mas, a partir de amanhã, 40 reais, 80 e 100. 40, 80 e 100. E tem mais o seguinte, viu? 40, 80 e 100 a partir de amanhã. E em Belém do Pará, paga estacionamento. Paga tranquilamente. Gira em torno de 15 a 20 reais o estacionamento. Mas, mesmo assim, o torcedor não está nem aí com o preço do ingresso. Eles querem bater o recorde. Não, porque o Botafogo botou com o Pai Sandu e a briga lá é essa, meu amigo. O Pai Sandu botou 51 mil pagantes contra o Botafogo. Que vai passar de 40 mil. Aí não bate o Pai Sandu. Aí não bate. Aí não bate. Deixa eles brigarem. A briga lá é essa. Aí a gente tem que brigar aqui. Quando for o primeiro jogo em João Pessoa, passar dos 10 mil, né, torcedor? Tem, tem. Porque os caras lá em menos de 48 horas já venderam 22 mil ingressos. A 30 reais é peso, viu? É peso. Contra o Remo fora de casa também é muito difícil, até pela atmosfera que a torcida do Remo imprime. Eu já trouxe ontem essa questão de que até a terça-feira já tinham sido vendidos 15 mil ingressos. O Mangueirão tem capacidade para 40 mil. Ou seja, tinha um bom número. Até sabe a matéria do GE Paraíba falando de que o Botafogo, quando enfrentar o Remo, pode enfrentar também um recorde de público na Série C. E aí eu vou trazer aqui... Pois é, eu trago aqui inclusive a sinalização, meu querido Paulo Lira, porque o Clube Azulino divulgou que todos os ingressos do lado A... O seguinte, gente, o Mangueirão tem aquele... Tem dois anéis, né? Um estádio que tem um anel inferior, que é um pouco menor, e tem um anel superior, que é onde cabe aí, acho que mais de 32 mil torcedores em toda acomodação, né? Nos dois tobogães. E eles dividem essa perspectiva, né? Em lado A e lado B. O lado A é onde fica a torcida do Remo naquele clássico, né? No Repá, que é tão tradicional lá no estado do Pará. Torcida do Paissandu fica no que é chamado lado B. E o Remo informou que todos os ingressos do lado A do estádio, que é onde fica a sua torcida, foram esgotados de forma antecipada. É, pessoal, vocês viram, eles é abismado aí com a torcida, e agora vocês vão ouvir eles falando lá do torcedor do Botafogo, que não lota o estádio, que tem que reduzir o ingresso, e falando um pouco mais da torcida do Clube do Remo. O fenômeno azul. E aí foi aberta agora a venda para o lado B, né? Que é a outra, o outro lance de arquibancada. Que tem nesse setor do anel superior do estádio Mangueirão. Para além disso, vale ressaltar que o fenômeno azul, como é conhecido o time do Remo, pode inclusive bater o próprio recorde de público nessa temporada. O recorde, eu acho que inclusive será batido, né? Espero aí um público, algo em torno de 40 mil torcedores lá no Mangueirão. O recorde do Remo nessa temporada, na Série C do Campeonato Brasileiro, é de 22 mil e 37 torcedores, que foi inclusive no confronto contra o próprio Botafogo, nessa Série C do Campeonato Brasileiro. E vale ressaltar que ainda teve um público maior, um público parecido, melhor dizendo, na décima oitava rodada, por 3x0 sobre o Londrina, renda líquida de 287 mil reais, divulgado pelo Remo. Você aí, né, torcida lá, e aqui a do Botafogo vai ter que ir para cima, para cima, torcedor. Vamos no finalzinho de mês aí, dá para guardar um dinheirinho aí para esses três jogos, os próximos três jogos, ou se você preferir, Luiz Alberto, se associa, meu irmão. É tão barato, o sócio torcedor, meu amigo, é tão barato, que se você juntar os três jogos aqui dentro de casa, se você juntar pagando uma mensalidade que é muito pequena do lado sombra, Luiz Alberto, por mês, com apenas uma mensalidade do mês, você paga os três jogos, se brincar. Paga sim. Paga, porque é uma coisa que o torcedor ainda não faz essa matemática, matemática é fácil. Bom galera, esse é o vídeo de hoje, deixa o like, inscreva-se no canal, curte, é muito importante você ir curtindo nossos vídeos, ativar o sininho das notificações e ajudar a gente na campanha. Outra coisa, a gente tem vídeo praticamente diário, por isso que é importante você deixar o like. Então até o próximo vídeo e fui. Valeu!